CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a GNDESG na agricultura, com foco na agricultura regenerativa, que busca aliar produtividade com preservação ambiental e justiça social. Eu converso com Leontino Balbo Jr., vice-presidente da Nativ, uma empresa de produtos orgânicos de Sertãozinho, no interior de São Paulo, que exporta para 74 países. Leontino, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Tudo bem, Rosana. O prazer é meu. Fico muito feliz de poder prestar algumas informações sobre esse assunto para os ouvintes. A Nativ é conhecida por ser a maior produtora de açúcar orgânico do país, mas o portfólio da empresa é extenso, tem mais de 80 produtos, entre eles chás, cafés e cereais. Eu queria que você contasse para a gente, Leontino, como andam os negócios no país como o nosso, que infelizmente ainda não tem uma consciência plena sobre os benefícios de um produto orgânico. Olha, o mercado de produtos orgânicos no Brasil, ele vem crescendo de forma bastante satisfatória, ele cresce a mais de 15% ao ano e as pessoas estão, elas estão muito interessadas em aprender sobre os atributos dos produtos orgânicos, porque eles não são simplesmente e diretamente relacionados com os benefícios para a saúde, mas também com a diminuição do impacto ambiental nos ambientes de produção das matérias-primas que compõem esses produtos. E nós estamos fazendo um trabalho bastante pesado nos pontos de venda para educar o consumidor em relação ao consumo consciente. E para vocês, com essa magnitude nesse mercado, como é que estão os negócios, existem muitos gargalos, dificuldades, quais são os principais obstáculos? Olha, no Brasil, nós estamos projetando um aumento de 18% esse ano, que é um aumento bastante bom, a gente considera muito bom. Então, para os outros mercados, nós temos tido a dificuldade que todo mundo tem tendo com a disponibilidade de contêineres, porque esses produtos, as normas de certificação impedem que eles sejam exportados em porões de navio, muitas vezes como alguns produtos convencionais podem. Então, as nossas dificuldades estão mais relacionadas com a crise logística mundial que nós estamos passando. A população brasileira, na sua avaliação, reconhece os atributos de um produto orgânico? Ela sabe se naquele produto estão embarcados vários serviços ambientais, por exemplo? Sim. A gente se surpreende quando realizamos pesquisa nos supermercados, nos outros segmentos de venda. A maior dificuldade hoje da comercialização de produtos orgânicos no Brasil, por incrível que pareça, não está na falta de consciência ou desejo de comprar, mas numa má gestão da categoria, tanto por parte dos produtores quanto por parte da rede varejista. Nós estamos trabalhando muito intensamente com as principais redes para mudar essa realidade e dar mais visibilidade dos benefícios dos orgânicos dentro das lojas. O que você chama de má gestão? Os produtos orgânicos, por exemplo, eles são... Por exemplo, no estado de São Paulo existe uma lei estadual que obriga as redes varejistas a não colocarem os produtos orgânicos junto dos convencionais. É obrigatório que tenha um cantinho do orgânico. E é nessa situação que ele vende menos. Porque a gente percebe sempre que é colocando o orgânico do lado do tradicional, mais barato ou mais caro, é ali que a pessoa toma a decisão de compra. Porque as nossas pesquisas indicam que em 70% dos casos, quem toma a decisão de compra são as mulheres e o primeiro item que elas avaliam é se a marca está entregando os benefícios que está prometendo. O segundo é o preço. Então, é essa a realidade que a gente quer mudar. Nós não queremos o cantinho do orgânico. O orgânico não é um produto que tem que ser protegido. Ele é um produto que tem que competir. Ele tem que competir pela opção do consumidor. Acaba sendo um tiro no pé, né, Leutino? Na medida em que o varejista poderia se aproveitar de todos os benefícios de um produto orgânico exatamente para fazerem as vendas aumentarem. Isso. E aí é que entra também quando o varejista cria um canto orgânico, ele também separa a categoria e ele aplica um markup diferente nessa categoria. Então, um exemplo, os produtores de café orgânico que conseguem ter uma marca no Brasil ou de outros produtos, quando eles chegam no supermercado é aplicado um markup bruto que vai de 70% a 100%. Quando num produto equivalente convencional é aplicado um markup de 30% a 45%. Então, existe também um tratamento diferenciado da rede que mantém o consumidor como refém da categoria. Então, a gente também, não é isso que a gente quer. Eu sou uma consumidora de produtos orgânicos e tenho notado que em muitos supermercados eles estão criando espaços privilegiados para produtos orgânicos. Prateleiras ali diferenciadas, sessões específicas. Eu noto que há, de fato, talvez uma necessidade de promover um chamariz para que aquele consumidor que tem condições de pagar, que está interessado por um produto orgânico, realmente se interesse por ele. Sim. Algumas redes estão se diferenciando, estão saindo na frente, muito por força da atuação da Nativ e de outras marcas de orgânico. Dentro de um supermercado, a gente não conversa só com a área de compras, nós conversamos com a área de sustentabilidade, água de gestão de categoria. Ocorre que esse trabalho que vinha sendo muito bem feito pelas principais redes, quando nós começamos a pandemia, as redes, aconteceu uma reviravolta nos centros de distribuição, os produtos de necessidade básica tomaram lugar. Então, houve uma reviravolta e os supermercados estão se reorganizando só agora. Então, esse trabalho que nós começamos, praticamente, há 20 anos, ele vinha evoluindo muito bem, mas ele sofreu uma interrupção quando a pandemia começou e ele está sendo retomado agora. Para você ter uma ideia, em fevereiro desse ano, as nossas vendas aumentaram 25% a mais do que em fevereiro do ano passado. Em março, foi 21% a mais. Em abril, agora, a mesma coisa, porque o trabalho está sendo retomado lá dentro das lojas, sinalização de produto, categorização, o preço mais, vendendo mais, girando mais e o preço caindo, entre outras ações que a gente está fazendo. Você mencionou agora há pouco que a mulher é quem decide ali pela compra do orgânico e ela vai atrás dos atributos desse produto. Em segundo lugar, ela leva em consideração o preço. Hoje em dia, a gente nota que o produto orgânico já vem ganhando escala. Em quantos por cento ele é ainda mais caro, em média, considerando um produto tradicional? Olha, à medida que você vai praticando agricultura orgânica, processamento orgânico, você vai ganhando eficiência. Nós começamos há 27 anos e começamos exportando açúcar orgânico só. Hoje nós produzimos mais de 90 produtos. Mas para você ter uma ideia, no ano de 2000, em março, a marca Nativ foi lançada no Brasil. O açúcar orgânico Nativ custava R$ 5,00 na prateleira das melhores lojas, quando o açúcar refinado de 1 kg custava R$ 0,68. Hoje o nosso açúcar custa R$ 5,80 e o convencional custa R$ 4,50. Para você ter uma ideia dos ganhos de eficiência e produtividade que nós tivemos nesses 27 anos. Mas o markup que está sendo aplicado no nosso produto, ele é maior do que aplicado em produtos convencionais. Então, nós temos a situação de produtos nossos, nós temos centrais de distribuição no Brasil, onde ele é faturado numa central de distribuição e ele sai para ser entregue no supermercado do outro lado da avenida desse centro de distribuição. E ele custa 100% a mais, ele atravessa a avenida, entra no supermercado e ele passa a custar 100% a mais. Nós temos 35% dos nossos produtos, eles são mais baratos para produzir que o convencional. Para ter uma ideia, a nossa cápsula de café é orgânica, café gourmet superior e ele está 30% mais barato que as melhores marcas. Está na nossa loja virtual e nas prateleiras. Então, o consumidor, ele já tem produtos orgânicos muito mais acessíveis hoje do que tinha 10, 15 ou 20 anos. E a nossa meta é desenvolver cada vez mais novos canais, nós já estamos entregando em casa, direto, a fim de criar uma conexão direta com o consumidor. E nesse momento dessa interação, nós temos a oportunidade de ensinar para ele o que são os atributos de sustentabilidade que nós estamos entregando. Além dos benefícios para a saúde, nós estamos entregando os serviços ecossistêmicos que esses produtos geraram no ambiente de produção. Vamos lá, então, aproveitar esse canal aqui privilegiado, que é o CBN Sustentabilidade, para a gente detalhar ainda mais esses atributos do produto orgânico. Há 25 anos, nós percebemos que nós não podíamos ficar repetindo o que os europeus e norte-americanos fizeram com o orgânico. nos supermercados orgânicos, na Europa, nos Estados Unidos, você chegava lá, tinha um monte de folhetos falando que as doenças, o câncer que tinha... Então, eles vendiam orgânico, induzindo as pessoas ao medo. E quando a gente começou aqui com a marca Nativa, a gente não queria de forma alguma que ela tomasse o consumidor como refém. E a gente começou a observar os benefícios ambientais. E nós corremos rapidamente, estabelecemos, desenvolvemos contratos de cooperação científica com o IAC, com a USP, com a Embrapa, com a Universidade Mackenzie, para estudar, para acompanhar a evolução dos indicadores ambientais de sustentabilidade, quer seja a água, biodiversidade, fertilidade do solo e emissões. E nós, para resumir, nós temos 7 terabytes de estudos publicados, nós temos 5 terabytes de fotos e vídeos de animais, nós temos 4 espécies de onças disputando território nos canaviais, banindo filhotes porque atingiu a densidade demográfica de onças, de tamanduás bandeiras, de animais que estavam sendo extintos do Estado de São Paulo. Então, nós temos todos esses estudos e nós somos uma marca, eu já fui alertado para parar de falar que a gente mata a cobra e mostra o pau. Não podemos matar a cobra também para mostrar o pau. A gente mata o mosquito e mostra o pau. Então, todos esses estudos estão à disposição do consumidor. A Nativ pratica o marketing realista, não o marketing associativo. Nós não associamos uma dimensão boa da existência humana com o nosso produto. A mulher, ou na praia, ou sambinha, ou futebol, ou carnaval. A gente associa a nossa marca à onça tendo filhotes no canavial. O tamanduás se alimentando dos cupins que comem a palha da cana que colhemos sem queimar. E temos fotos demonstrando isso. Então, esses serviços ecossistêmicos foram identificados, mensurados, e os estudos estão publicados para os nossos consumidores, assim como os projetos sociais que a gente tem. Nesse momento, celebramos um contrato de cooperação científica com a Embrapa Cerrados e três universidades. Vão participar 17 pesquisadores de um estudo que visa monetizar esses serviços ambientais. O quanto vale para a sociedade trazer de volta uma onça parda, uma jaguatirica? Para cada tonelada de CO2 que o nosso projeto emite, ele sequestra quatro toneladas. Então, a gente é um ralo de carbono. Quanto isso vale para a humanidade? Então, nós temos, nesse momento agora, de buscar monetizar esses serviços ambientais para mostrar para o consumidor quanto vale para ele em termos de dinheiro. Porque ele pode optar por dar essa contribuição para estar conseguindo esse benefício ambiental. Leontino, você elencou aqui para a gente vários benefícios do ponto de vista do pilar ambiental da GDSG, a questão social também, do tratamento com os produtores, gerando renda e emprego para muita gente, a questão da biodiversidade. E tudo isso está, de alguma maneira, atestado. Vocês são a primeira empresa brasileira a conquistar a certificação ROC de Agricultura Orgânica Regenerativa. Queria que você explicasse aqui para a nossa audiência o que significa esse selo ROC. O selo ROC, ele é muito importante. Ele é um marco. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, ninguém fala grau de sustentabilidade. Uma atividade econômica, ela pode ser sustentável em baixo grau, médio grau, em alto grau. Quando eu conhecia menos do assunto e a gente obteve a primeira certificação orgânica, quando eu ia me apresentar, eu falava que a nossa atividade era totalmente sustentável. Era bastante inocente. A nossa atividade hoje, eu considero que ela apresenta um elevado grau de sustentabilidade. Mas a evolução tecnológica pode possibilitar ganhos que, se a gente continuar onde está, daqui a 10 anos, esse elevado grau pode se tornar médio. Então, é preciso ser feita uma relativização do tema. Então, em que grau uma atividade agropecuária é sustentável? A certificação ROC vem atestar que você pratica a agricultura regenerativa em um alto grau, em um elevado grau, e por isso ela provê os serviços ambientais. E existem medidas para isso. Então, no nosso caso aqui, em cada cultura ele pode ser feito de um jeito. E na nossa cultura, existem certos micro-organismos do solo que são indicadores do que o solo está recuperado, que ele é muito fértil e são enzimas que certos fungos e bactérias produzem. Então, anualmente, essa certificadora, além de todos os critérios que a gente tem que cumprir, ela vai exigir análise de solo e tem que ser detectadas aquelas enzimas. E a garantia, olha que coisa bacana, hoje, a garantia para o consumidor de que nós entregamos um produto oriundo da agricultura regenerativa, é uma agricultura que provê serviços ambientais, vai ser um xixi de bactéria ou de fungo. Olha que coisa mais bacana. Nada mais justo, nada mais natural, nada mais bonito e nada mais verdadeiro que entregar uma prova natural para o consumidor. É muito caro, Leontino, você ter essa certificação? A área certificada, me parece que são 12 mil hectares de canaviais e 3 mil de reservas e áreas de preservação nativas, ou não? Os canaviais são 20 mil hectares. Porque nós não começamos esse projeto para obter uma certificação orgânica. Quando eu entrei aqui em 1984, recém-formado em agronomia, eu achei um absurdo queimar cana e eu pedi para o meu pai e para os meus tios deixar eu desenvolver uma máquina para colher a cana sem a queima. E eles falaram, deixa esse menino tentar, deixa ele bater a cabeça. Eu achei que eu ia levar a vida para fazer isso, que eu ia demorar até os 70 anos e eu consegui em 3 anos. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu era extremamente obstinado. E o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou substituir o adubo químico. Porque as coisas vieram. Nós nos tornamos orgânicos por consequência de uma busca. É uma busca que vem de dentro. É uma busca que vem de dentro. Essa busca é uma busca muito antiga do ser humano. Nós viemos todos de uma bactéria. Existe o criador da palavra biodiversidade, é um pesquisador chamado Wilson. E ele é criador da teoria da biofilia. É uma empatia biológica que nós sentimos. É natural do ser humano olhar um crocodilo, que é um bicho feio, que pode comer o seu filho na bela de um lago, e a gente tem um desejo de proteger aquele animal ou um tigre. Tem gente que faz isso. Então, existe uma empatia natural que a gente sente, uma vontade que a gente sente de proteger a água, o bicho, a árvore. E foi isso que aconteceu aqui. E para nós foi muito barato, porque estava pronto. Não custou mais que 30 mil dólares para fazer 20 mil hectares. No caso de vocês, então, 30 mil dólares para 20 mil hectares de canaviais e 3 mil hectares de reservas e áreas de preservação nativas. Um produtor que está nos ouvindo nesse momento, se interessou por essa certificação, dá uma dica aqui. Qual é o primeiro passo para ele se tornar um rock? Olha, a primeira coisa que ele vai fazer é passo após passo. Algumas, um manejo regenerativo é composto por práticas. O que acontece no mundo hoje é que alguém que faz a prática convencional adota uma prática agroecológica e ele acha que é suficiente, mas ele não tem o sistema todo fechado. Então, ele tem que começar, por exemplo, substituindo insumos químicos por naturais, mas na medida que não aumenta custo. Existem pós de pedra aqui em Minas Gerais, maravilhosos, que tem potássio, que tem fósforo e que custam mais barato que os adubos químicos. A gente usa pedras moídas aqui que custam 40% de um adubo químico, que nós estamos trazendo do exterior. Então, a gente começa por isso. Eu comecei a orientar pequenos agricultores que... A Native se tornou um portal para pequenos produtores que queiram ingressar nesse mundo, porque nós temos desde fornecedores que têm milhares de hectares na Native até assentados lá no interior do Pará, entendeu? Ribeirinhos que produzem maracujá para a gente. Então, existem produtores de agricultura familiar produzindo para a Native. A Native está recebendo esses pequenos e dando acesso a esse grande negócio. Então, tem produtos, ingredientes que compõem produtos nossos que chegam lá na Inglaterra, que chegam lá nos Estados Unidos, no Canadá. A nossa marca acabou de entrar na famosa rede Loblaws do Canadá, que é uma rede de supermercados maravilhosa, são lojas lindas e que está implantando uma agenda SG muito forte. Porque o mundo precisa sair do compromisso e participação. Seminário de sustentabilidade tinha que ser proibido. A gente precisa proibir seminário de sustentabilidade. Porque eles estão servindo para jogar as agendas de 10 a 20 ou 30 anos para frente. Chega de agenda. É hora de passar do compromisso à ação. Agir, fazer. Eu concordo com você, em parte. Porque se acabarem com seminários de sustentabilidade, acabou o trabalho da Jotobá, né, Leontinho? Vamos devagar aí com a dor. Não vai acabar. Nós vamos fazer outro tipo de seminário. Que senta de barra. Nós vamos fazer outro tipo de seminário. Vamos fazer seminário mostrando como está indo bem a transição para a agricultura regenerativa. Eu estou brincando com você. Agora, Leontinho, quero aproveitar, então, toda a sua sapiência para a gente tentar relacionar a agricultura regenerativa com a crise climática. De que maneira um solo saudável ajuda a melhorar o rendimento das colheitas e, com isso, também tornar o solo mais resistente, mais resiliente às condições climáticas extremas? O solo é o grande provedor de serviços ecossistêmicos do planeta. O solo e o mar. Eu vou citar apenas um exemplo. Além dele sustentar plantas, ele servir de substrato pelas plantas, ele abarca toda a vida do solo, sem a qual nós não temos a menor chance. Sem a vida do solo. Para você ter uma ideia de como isso está ligado, nós, seres humanos, temos uma relação com o solo muito forte. As bactérias que vivem no nosso sistema digestivo, elas são responsáveis pela nossa defesa e a nossa longevidade. Hoje já se sabe que a atuação das bactérias sob as fibras no intestino produzem ácidos moles, antibióticos que a gente nem tinha ideia que existiam. Mas o solo faz parte, por exemplo, do ciclo da chuva. E os solos, onde se pratica agricultura regenerativa, as fazendas mais antigas nossas, ele teve a sua capacidade de infiltrar água de chuva em seis vezes mais do que era antes. Nós medimos. E ele consegue armazenar três vezes mais água que antes. E essa água armazenada no solo, ela vai suprir a necessidade das plantas, ela vai ceder água para a atmosfera, para se formarem as nuvens, e ela também vai liberar água, ela vai deixar infiltrar para abastecer os aquíferos. Então, no ciclo da água, o solo é fundamental. E mais importante que isso, a gramínea é fundamental. Nas estepes africanas, existe uma relação das gramíneas das estepes com a ocorrência de chuvas. E que existe no Brasil também, existem iniciativas muito bacanas no centro-oeste, onde você planta milho e semeia o capim e depois solta as vacas aonde se comeu o milho. Isso atrai chuva. O aumento dessa prática vai ser muito bom para o clima. Então, um solo regenerado, ele vai trazer muito mais resiliência para os ecossistemas naturais, sem dúvida nenhuma. A gente nota que é um processo encadeado, né, Leontino? Um remete ao outro e acaba configurando o que a gente precisa também dar muita atenção aqui, que é a questão da economia circular, o ciclo fechado. Leontino, a gente sabe que o agronegócio brasileiro é pujante, é exitoso, carro-chefe da nossa economia, mas alguns especialistas dizem que ainda há muitos processos da agricultura industrial e práticas rurais defasadas, ultrapassadas. Você poderia elencar algumas delas? Olha, a nossa agricultura, a grande agricultura, não só a brasileira, mas a agricultura na América do Norte, em partes da Ásia, na Europa também, porque na Europa a gente ouve falar, existe um equívoco, a gente ouve falar muito que na Europa as propriedades são muito pequenas. São pequenas, mas 78% da agricultura é de arrendamentos. Então, um proprietário arrenda muitas áreas e é para que ele possa usar máquinas de alta produtividade. Então, a propriedade é pequena, mas o empreendimento não é pequeno. Na Espanha é comum você ter propriedades, áreas de produção de 8 ou 15 mil hectares sob uma mesma gestão. E o que a gente pode... Essa grande agricultura, ela ainda está alicerçada no modelo linear, de economia linear. Esse modelo é um modelo que é oriundo da aplicação de técnicas da Revolução Verde, que foi um pacote tecnológico preconizado na década de 50. O problema desse pacote tecnológico é que ele torna a fazenda dependente, muito independente de insumos externos. Não só a fazenda como o país. Então, a minha sugestão, a minha recomendação é que nós comecemos a trazer de volta dos centros urbanos, por exemplo, os nutrientes que foram exportados para lá pelas colheitas. Então, nós temos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, acabando nos lixos da cidade, sendo enterrado e nós importando esses produtos de outros países. Só para você ter uma ideia, eu tive debates com a Universidade da Singularidade na Califórnia, eu expus minhas ideias, nós trocamos informações, eles colocaram a dele e chegamos à conclusão que nos lixos e nos esgotos do mundo existe duas vezes a necessidade de nitrogênio da agricultura. Nós estamos falando em eliminar o insumo que mais contribui para emissões de gases na agricultura mundial, que é um nitrogênio solúvel. Então, é sim possível avançar muito nesse caminho, mas nós precisamos dar uma parada para pensar. Nós precisamos dar uma parada para pensar e as lideranças precisam começar a se abrir a novas ideias. Alguns produtores grandes no Brasil já deram uma largada. Alguns produtores, inclusive alguns com os quais eu troquei informações, produtores de soja, milho, algodão, já estão migrando para a agricultura regenerativa rapidamente com resultados excepcionais. Você me dá o gancho, Leontino, para a gente repercutir um pouco do mercado de créditos de carbono e o anunciado recentemente pelo governo de créditos de metano e incentivo fiscal aos produtores de biometano. Biometano, que pode ser produzido a partir de resíduos orgânicos. Você está otimista com relação a isso? Pode ser o primeiro passo para essa revolução? Sim, vai ser muito importante. Na produção de biometano, a partir de esgoto, de lixo, você tem ainda o resíduo. Você não perde ele, você vai ter o biometano mais o adubo. E algumas usinas do setor sucrocoleiro estão investindo na produção do biometano a partir de vinhaça. E eu acho que vai ser um negócio muito grande no Brasil. Vai ser um negócio muito grande no Brasil nos próximos anos. Acredito muito. Muito bem. Leontino, que prazer conversar com você aqui no CBN Sustentabilidade. Eu sou uma apaixonada pelo tema. Que pena que a gente não tem mais tempo, mas te agradeço muito. Foi uma conversa muito profícua e eu te espero em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder ter dado essas informações para você. Muito obrigado. Abraço a todos os ouvintes. Eu conversei com Leontino Balbo Jr., vice-presidente da Nativa Empresa de Produtos Orgânicos. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo pra você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto